Fala galera, multidisponível, estamos aqui pra mais um vídeo aqui no canal, gente, hoje eu tô aqui com o Volcom Oi gente, tudo bom? E é o seguinte, gente, eu tô aqui hoje pra fazer um desafio pra vocês, vocês tem que deixar o like e se inscrever no canal Antes do meu quarto mudar de cor, é isso mesmo, meu quarto tá verde, como vocês podem ver, olha só, ele tá todo verde Só que a gente vai mudar ele pra cor... qual cor você quer? Eu vou mudar ele pra uma cor, beleza? Vocês tem que deixar o like e se inscrever no canal, antes dessa cor mudar, obviamente Só que eu também quero que vocês comentem aí embaixo qual cor você acha que o meu quarto vai virar, tudo bem? Então vamos que vamos pra esse desafio, deixa o like e se inscreve antes de mudar a cor 3, 2, 1 e... BAM! Oi! Caramba, ficou vermelho o Volcom! Yes! Se vocês comentaram o vermelho aí embaixo, boa galera, se acertaram eu vou dar vários coraçõezinhos Enfim, hoje eu e o Volcom estamos aqui... Ah, uma coisinha bem importante, ativa o sininho das notificações, beleza? Que é pra você receber todos os vídeos aqui do canal E me segue no Instagram, arroba MultigirlBR, tudo bem? Olha só, eu e o Volcom estamos aqui em um mapa bonitão, o que que tu tá fazendo, Volcom? É, ela tá me seguindo Seguinte, gente, a gente vai fazer aqui 5 rodadas, eu acho, pra cada um E a gente vai ver qual é a nossa habilidade de ter sorte mesmo Seguinte, eu vou começar pra gente, pra o pessoal ver como é Tu vai virar pra lá, beleza? Não pode ver, tudo bem? Então vira pra lá E eu vou começar a fazer o seguinte Ó, tô olhando pra baixo, hein? Tô olhando pra baixo, hein? Beleza, ó, 1, 2, 3, 4, 5, são 6 casas que a gente tem aqui A gente vai passar em todas as casas, tem um buraco, vocês estão vendo aqui A gente pode colocar nessas casas ou isso daqui, como vocês podem ver Olha só, tá? Ou a gente pode colocar uma TNT, né? E aí como é que funciona? A gente coloca assim, assim, assim Olha só, tá vendo? Quando o Volcom entrar nessa casa que eu coloquei a TNT Ele vai cair, certo, gente? Então, basicamente isso, tem aqui um buraco em cada um A gente pode colocar ou TNT ou não A gente vai ter, Volcom, 2 ou 3 com TNT, o que tu acha? 2 com TNT, 2 com TNT Ah, pode ser, pode ser, boa ideia Então a gente vai ter 2 com TNT, beleza, gente? E, deixa eu ver, 2 com TNT e 4 sem TNT A gente vai ter que acertar pelo menos 3, né? 3 casas Isso Sem ser, vamos dizer assim, trollado pela casa Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui mais uma, beleza Agora, vamos colocar mais uma aqui, beleza Aqui, assim, perfeito, gente, boa E agora a última casinha, vamos colocar assim, beleza Estou olhando pra baixo, hein? Beleza, Volcom, pode ir Ok, pode ir? Tu tem que escolher 3 casas e nenhuma delas... Mas já? Já, já pode ir Aí nenhuma delas tu pode ser trollado Senão eu ganho ponto Eu ganho ponto não, não, tu não ganha ponto Eu vou na vermelha primeiro Vamos fazer, Volcom, vamos contar assim, ó Pera, pera, pera Cada cada é um ponto Tipo, tu pode ganhar um ponto se ela não tiver, entendeu? Vamos fazer assim melhor Entendi, entendi Então, beleza, vai Pode entrar Ok, ai, meu Deus É, é Ok, a primeira O Volcom começou meio mal, gente É Tá, então não ganhou ponto, beleza Mais duas Volcom Tu tem que escolher Ah, eu vou na verde, né? Ué, pode ir Que é a segunda que tá com TNT também É, não Não tá Não tá? Não tá Ui, então ganhou um ponto Boa, Volcom Ai, meu Deus, e agora? E agora tu escolhe mais uma Que vai ser a terceira e última Pra gente ver se o Volcom ganha mais um ponto ou não Ai, eu vou na rosa Na rosa? Ixi Eu vou na rosa Yes Aê, boa, Volcom Beleza, galera Então o Volcom ganhou dois pontos de três que ele podia ter ganho E agora é a vez dele esconder as TNTs que ele quer, Volcom Então tu tá com dois ou três? Dois pontos, né? Dois Beleza Eu tô com zero pontos ainda Vamos ver como é que vai ser Se eu escolher três casas certas Eu ganho três pontos Se não, eu ganho só o máximo, o mínimo de pontos que a gente pode ganhar um, né? Porque tem só duas TNTs Mas enfim, galera É, não é tão difícil, mas, mano, é sorte Sorte, tem que escolher muito certo Exatamente É, quando tu acabar aí me avisa, tá, Volcom? Deixa eu ver Tá bom, pode deixar, eu vou acabar rapidinho Então, gente, enquanto isso, mano Já deixa o like nesse vídeo Se você gostou dessa ideia de não Entro na casa errada Não seja trollado pela casa Não sei no título desse vídeo Mas algo assim Então, vai lá, Volcom Conseguiu? Um minutinho, só mais um Beleza, beleza, beleza Ai, meu Deus Beleza, gente, olha só Volcom tá quase acabando Vamos esperar aqui Vamos ver se eu vou ganhar ponto ou não Olha, olha Eu vou acabar e... Acabei Beleza, tô indo, hein, Volcom Já vou escolher a primeira Já vai Beleza, vou escolher essa daqui Pô, boa Primeiro ponto Olha, enfim Boa Agora eu tenho que escolher mais duas dessas daqui Isso Ah, beleza Eu vou escolher essa daqui Beleza Dois pontos garantidos Ok, eu fui na azul e na laranja, né? Puts, mano, agora fica mais difícil Porque tem duas TNTs e duas não TNTs, véi Eu fui na azul e na laranja Eu vou na amarela, né? Tá no meinho? Ah, não Droga Caramba, mano Que azar, velho É muito azar, né? É verdade Nossa, eu escolhi na última hora Eu podia ter escolhido outra Enfim, gente Dois pontos pra mim Dois pontos pro Volcom Agora é a minha vez, Volcom De colocar aqui o que eu quero trollar O que eu não quero Ok Então olha pra baixo aí Vamos que vamos, gente Eita A outra tava na verde Olha que bonitão Esse Volcom Olha só Caramba, mano Beleza É, tá Vamos colocar assim, gente Então Vamos começar Tá Ok Nossa Eu apertei no bagulho que eu ia pôr aqui Eita Ai, caramba Viu? Olha só, gente Vamos pôr assim, tá Beleza Próximo Vamos ver aqui qual que Hum Brum, brum, brum Tá Uhum Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ok, ok, ok Tá Tá bom Tá bom E a Uhum 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 Ai, meu Deus Eu coloquei aonde que eu esqueci já Onde que eu coloquei as coisas Ó Aí tá aqui A gente coloca assim Beleza, gente Boa Yes E aqui Ai, caraca Eu quebrei a porta Nossa, que Eita Eu tô meio mal hoje Essa é vândala É vândala Tá complicado o negócio Beleza Eu coloquei aonde, mano Ah, não, não Botei Eu só botei Ah, tá Então tá Então vai ser Beleza, pode ser Tá, vamos colocar aqui Opa, tem um bloco Uhum Tá Uma vaquinha Passando ao lado Boa Volcão Tá pronto Pronto E vou olhar, hein Ok Vamos que vamos Quero ver o que o Volcão vai escolher Vamos ver se o Volcão vai ganhar os pontos Lembrando que o Volcão tá com dois pontos Eu tô com dois pontos, tá Ai, caramba Vamos ver Vamos ver, vamos ver Eu escolhi esse daqui Ai, meu Deus Yes Pronto Ai, meu Deus Parabéns, Volcão Obrigado, obrigado Ah, eu já vou aproveitar e quebrar Porque já fica mais fácil Ai É Boa Boa Vem, 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 vem Vem aqui Prontinho, prontinho Tá Vai lá É Eu vou na verde, né Claro Eu vou tentar É Beleza Nossa Vamos Agora Ai, agora já era Quatro pontos Agora é a hora, hein Agora não tem que fazer Ô, Volcão, só um segundinho Eu não sei se eu coloquei as TNTs Eu acho que eu botei só uma Calma, vira Rapidinho Ai, meu Deus Não, eu tô bugada agora Porque eu acho que Deixa eu ver uma coisa, gente Rapidinho Tudo bem Ué Mano, eu acho que Eu sou tão bobona Que eu acho que eu botei uma TNTs só Ai, muito, muito bom Aqui eu sei que sim, tá Aí É Hum Essa aqui ele Vou ter De Real, não, não Ai, meu Deus Não, calma Ai, galera Eu acho que eu fiz caquinha O Volcão Eu vou colocar de novo, então Vou com paciência Ok Vou colocar aqui agora Beleza Beleza Deixa eu botar isso aqui como tava Top Gente, que doida Mano, eu falei que tava pronto É que eu Eu não lembro se eu Se eu coloquei Ah, não Tá tudo certo, Volcão Tá tudo certo Eu que tô doida, mano Eu que tô maluca da cabeça Não, tá certo sim Então, vai recomeçar Ou vai continuar Não, não, não Fica assim, fica assim Calma aí, deixa eu só acabar aqui de pôr Tá bom Nossa, que bobona, mano Beleza, eu já tinha posto sim Tá É, pode vir, Volcão Ok Vai Vai, que vai, que vai, que vai Vai, que vai, que vai Tu já abriu Não, não, não Tu já abriu Não, não, não Tu já abriu aqui E tu já abriu A verde e azul A azul, né Então tu tem aí a laranja A amarela A vermelha Ou a rosa Ai, meu Deus É um pouquinho difícil, né Tem 50% de chance De ganhar o ponto Basicamente É, então Vamos ver, gente Vamos ver o que o Volcão Vai escolher Ah, eu vou confiar na cor da Júlia Ah, moleque Não confio mais Não confio mais, tá Tá bom Ai, boa Volcão ganhou dois pontos Eu tô com dois pontos Então vai que vai, Volcão Pode escolher aí É um pouquinho difícil, né É complicado, mano Tu fica, tipo, indecisaço Sobre qual cor E a gente começa a associar As cores às coisas Então, tipo, vermelho É perigo Não sei, mano Tipo, bizarro Mas, enfim, gente Deixa eu só fazer uma coisinha Limpar o meu inventário Enquanto isso Gente, se vocês estão gostando Desse vídeo até aqui, véi Já explode o like É muito importante Pra gente saber Se vocês estão gostando Ou não dos vídeos Claro, né E vamos que vamos Vocês estão de férias já? Respondam aí nos comentários Pra eu saber Pra eu ter uma noção Se vocês estão ou não de férias Eu já tô de férias Diga de passagem Olha só Inclusive, eu acabei o colégio, gente Yeah Que legal Acabei o colégio Beleza Quando estiver pronto Me avisa Tá, Volcom? Ok, tô terminando Em multe Ok, ok Beleza, gente Então O Volcom tá acabando ali Vamos que vamos O Volcom Ai, meu Deus Vamos ver É meio difícil É meio difícil Fazer isso aqui Rapidão, né É complicada É difícil, mano Porque tem que colocar vários Bastos bugas Ai, eu tenho que dobrar Calma Aí, ok Ok Beleza Vamos que vamos Vamos ver quem vai ganhar Essa competição Então, Volcom tá Olha, eu acho Eu acho assim Está quase pronto É? Falta só mais um Eu acho, hein Eita, vai que vai Vai que vai Então, hein E tá prontinho Já? Beleza Certinho Então, hein Tô indo Vamos que vamos, gente Agora é a hora da verdade Essa daqui é a segunda rodada, né A gente vai fazer três Isso E aí a gente pode até empatar no final Talvez, né, Volcom? Verdade Enfim Tenho seis casas Vamos ver qual vai me trollar Eu vou escolher aleatório, mano Sei lá Ok Boa Um ponto Beleza Boa Então, tá com três Ok Laranja já foi Quebrar aqui Ah, a gente pode até Não precisa quebrar Às vezes, Volcom Sabe por quê? Quando eu volto Já tem a maioria com Negócio Ah, tá Entendi, entendi É, suave Enfim, vamos lá Vamos escolher outro aqui Bibidibobdibum Vamos ver aqui Vou escolher o azul Bim Boa Boa Tô empatada com o Volcom já E agora é o lucro, galera Ou eu faço direito ou não Vamos ver agora Beleza Então temos aí Vermelho Rosa Amarelo E verde Caramba Que difícil Difícil, hein É difícil, né É verdade Ai, ai, ai Que medo, gente Eu tô com medo de errar, velho Eu tô com muito medo De fazer porcaria Vamos ver Bim Consegui, mano Nossa, que milagre Boa Volcom Três pontos, mano Caraca Eu acho que estava no rosa E no verde É mesmo? Rosa e verde mesmo? As cores da Julinha e a gente Bim É, exatamente Eu quase fui na verde, hein Volcom Quase, quase, quase Olha só, hein Juro, velho Foi por pouquíssimo que tu não Que eu não fazia esse ponto Boa, boa, boa Enfim Consegui cinco pontos Eu vou contar com quatro Então agora o round final Eu vou colocar aqui as TNTs E se o Volcom fizer três pontos Ele tem chance de me De empatar comigo, né Porque na última Eu também posso perder dois pontos até, né Então vamos ver Que isso aí vai ficar emocionante Até o último segundo Enfim Vamos começar fazendo assim Beleza É, vamos colocar Sabe, de uma coisa Vamos ver esse negócio aqui Como é que vai ser Tá, é Beleza Ok Vamos ver aqui Tá, eu vou Vamos ver Eu tô com dúvida, gente Do que fazer Mas beleza É Ok Aqui Olha só Hum Vamos ver, vamos ver Tá É Que difícil, mano Tô na expectativa É difícil, não é verdade É muito difícil Escolher o cerco É, escolher o cerco É, escolher é difícil, então é Verdade Ó Coloquei, então Tá Botei aonde mesmo? Esqueci já onde eu botei É Foi aqui Não, aqui não É Eu coloquei Nossa, que Eu tô muito bugada, mano Calma Deixa eu tentar Concentrate Concentrate Beleza Sim, sim, sim É Ah, tá Tá, 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 tá Ok E aqui, então Vai Pode ser Let's put it In Here Tá, vamos colocar, então O último aqui Pra gente fazer o nosso negócio Funcionar E vamos ver se o Volcom Consegue fazer esses três pontos E gabaritar essa prova Pode ir bem, Volquinho Ai, meu Deus É tipo a prova de tudo, gente É, agora é a hora, mano Se eu vou errar uma A gente vai ficar complicado Pra ele no último round, véi Eu acho que eu vou na rosa aqui Eu vou tentar a sorte Vai, que frio, né Vamos lá Beleza Boa, Volcom Conseguiu Beleza Ah, agora vai ficar difícil Agora começou a complicar Então rosa já não temos Não tem ali nenhum Eu vou na vermelha Acabou Boa Não acabou ainda não, pô Mas tu não fez ponto Tu fez um ponto, ó Vai, vai, vai Última É, eu vou na laranja Tava com quatro, agora tava com cinco Vou na laranja Aí Boa, Volcom Então tu fez dois pontos de novo Tá com seis pontos Eu tô com cinco O que significa que agora Vou com a última rodada Significa que agora, galera É a hora da verdade Eu posso errar Isso É, eu posso errar Eu tenho que acertar uma pra empatar E duas pra vencer Então se eu acertar duas Das casas que tão lá Eu ganho essa coisa Mano, vai ser complicado É, mas de qualquer jeito Vamos ver, né Pelo menos eu não tenho que acertar as três Eu posso acertar as duas Verdade Vamos ver É, enfim O Volcom vai fazer um negócio lá, galera E aí a gente vai ver se eu vou ser a campeã ou não desse treco Eu gostei muito desse vídeo Mano, eu achei muito divertido Ui, que medo, velho Ui, quero muito ganhar Beleza Porque do Volcom, gente Ou tu ganha na sorte Ou tu não ganha Basicamente isso Então, né, Volcom Deixa eu ver Ah, achei isso aqui Ó, isso aqui agora Do Volcom, tu quer ganhar na habilidade Vai ficar difícil pra ti, mano O Volcom, ele não perdoa, velho Ele é muito bom Então, ele é um jogador de Minecraft pro Daqueles super pros dois Ah, nem tanto Nossa, tu constrói bem Ó, eu tô virando noob, viu Ouviu, ô, Moiti Eu tô virando noob Fala pra você Não, por que virando noob? Que palhaça dessa No PVP Ah, no PVP sim Porque é muito QBR, né, galera Enfim, muito QBR é difícil de ganhar Zera E aí, Volquinho, deu? Tá quase Beleza, me avisa Deixa eu ver Enfim, galera Eu tenho que acertar dois, mano Doizinho, doizinho, doizinho Beleza, vai Se você acha que eu vou ganhar Já comenta aí pra me ajudar Por favor, por favor Torce por mim, gente E eu acho que foi Acabou? Foi, foi Que medo Beleza, gente Então, ó Estamos aqui Temos com seis Eu preciso acertar no mínimo duas Senão ferrou E aí o Volcom ganha Eu tô com cinco pontos É, na verdade a gente não ganha A gente empata, né Vamos ver Exato É, não tem como a gente Eu tenho que Uma eu vou acertar Que só tem duas TNTs, né Então, vamos lá, gente Vamos começar aqui Ó, ó Já começou complicated Começou complicated Já fui no errado Já fui no verde E fui errado Beleza Acontece, acontece Ok, então o verde já foi Só tem uma TNT E tem cinco casinhas, mano A minha chance de acertar Tipo, um A minha chance de errar É uma em cinco, velho É muito pequena Exato Verdade Que medo, velho Tá, vamos Ai, mano Que indecisão, velho Eu não sei onde ir Meu coração parou Por um segundo Gente, juro Beleza Um ponto já tenho Então eu tô empatada Oficialmente com o Volcom agora Isso E agora é a hora da verdade Cara, eu tenho quatro casinhas Uma delas tem uma TNT As outras três não tem, velho Isso Eu ia escolher uma delas Bom É Eu vou meio que na No olho fechado Não sei Caramba, velho Não sei, não sei, não sei, não sei Não sei qual ir Não sei qual ir Eu vou surtar, velho Juro Aê Boa Dois pontos Caramba Consegui, galera Ganhei Pelo menos uma do Volcom eu ganhei Nossa, faz tempo que eu não falo ganhei nesse canal Porque eu só gravo vídeo com Volcom, né Volcom? Mas, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês tiverem curtido, não se esquece de explodir o botão do like Pra ajudar na divulgação desse vídeo Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve pra não perder nenhuma coisa que sai aqui no canal Nenhum vídeo, nenhum conteúdo, beleza? Não, se você ainda não me segue no Instagram Me siga lá Arroba MultigirlBR Muito simples Só seguir lá pra acompanhar meu conteúdo diário Aqui eu faço meus stories e tudo mais Se você não é inscrito no canal do Volcom Tá na descrição do vídeo E é isso, gente Falou mais uma vez Sempre Be 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 Tchau, tchau